O empresário Gustavo Henrique de Moura Oliveira, de 20 anos, deixou muita gente intrigada na internet após compartilhar um vídeo mostrando que, de um dia para o outro, acortou com a região dos olhos inchada e cheia de hematomas. Gustavo mora em Goiânia e contou que ainda não sabe o que causou a reação. O post sobre o caso já ultrapassou os 12 milhões de visualizações. Gustavo contou que foi dormir normalmente na madrugada de terça-feira, 6 de fevereiro, sem apresentar nenhum sintoma. Durante a madrugada, sentiu um incômodo na região dos olhos, mas ignorou porque estava com sono. A surpresa, então, só veio quando ele finalmente acordou e se olhou no espelho. Toda a região dos olhos de Gustavo estava inchada e com uma tonalidade amarelada. Segundo ele, os olhos estavam bastante irritados e lacrimejando o tempo todo. No segundo dia, o aspecto de hematoma tomou conta da região. Ele diz que não sente dores, mas que a pele de toda a região arrocheada está com um aspecto endurecido e que sente incômodo em ambientes muito claros. O empresário confirmou que tem um histórico de alergias fortes e é bastante sensível a mudanças climáticas, ambientes empoeirados, perfumes e até alimentos. Mas esse tipo de reação nunca havia acontecido com ele. A situação inusitada fez com que Gustavo compartilhasse o vídeo na internet. O que ele não imaginava era a repercussão do caso. Ele fez exame de sangue, mas não deu nada. E muita gente se pergunta, será que foi mortida de uma barata? Gente, eu que fui dormir assim e acordei desse jeito. Não sei o que aconteceu, não sei o que pode ter acontecido. Eu simplesmente só dormi e acordei e me deparei assim. Ardendo muito, muito ruim, muito inchado. Lacrimejando bastante e não sei o que pode ter acontecido. No outro dia, já ficou assim, roxo, bastante roxo. Eu não sei se foi alguma reação alérgica, eu sou bem alérgico a tudo, mas simplesmente não sei o que pode ter acontecido. Não sei o que pode ter acontecido, mas não sei o que pode ter acontecido.